A reação poderosa para conseguir algo impossível e difícil. Criador do mundo, o que disseste, peça e a salvação, inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura, na glória do teu poder, onde a minha peste, ó Pai amado, fazei que, por vossa vontade, eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida fazer o pedido. E que isto seja feito pelo poder que eu sou. Eu sou que agora todas as minhas necessidades, eu sou a sua mudança e riqueza. Presentes em minha vida e em todo o universo. Eu sou a sua perfeição presente em minha agora. Eu sou a sua oportunidade presente em minha vida agora. Eu sou o pleno amor presente em minha vida agora. Fazer esta prece diariamente, sete vezes seguidas. rezar também o sábado no texto. O Senhor me bastou, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos merdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refugera-me para junto das águas de descanso. Me consola, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu caro se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.